Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o João e hoje irei trazer notícias do São Paulo atualizadas antes do duelo contra a equipe do Água Santa. Deixa seu like e se inscreve no canal que aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece no São Paulo. A diretoria do São Paulo fechou a contratação do meio campista Juan Macias da LDU do Equador, de 18 anos. O contrato será por empréstimo de um ano, com a opção de compra no final deste período. Ele será o reforço da categoria de base do Tricolor. O Juan é visto como uma das grandes promessas do futebol equatoriano e já estava integrado à equipe principal da LDU. Ele foi relacionado várias vezes, mas atuou em apenas três partidas. No final de 2022, ele apareceu na lista dos 60 jogadores mais promissores do mundo. No sábado, São Paulo venceu o Cruzeiro por 2x1 de virada. O jogo era válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Foi a primeira vitória da competição. O Cruzeiro saiu na frente com Ari Elson, no primeiro minuto de jogo. No segundo tempo, Thales Wander empatou a partida de cabeça aos 6 minutos. O gol da virada foi marcado pelo Maioli aos 26 minutos. Com o resultado, São Paulo está na quinta posição do Grupo B. O próximo adversário será o Bahia na próxima quarta-feira. Finalmente, o São Paulo voltará a campo nesta segunda-feira. O duelo será contra a equipe do Agua Santa pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Por não poder usar o Morumbi por causa dos shows, teremos que jogar no Allianz Parque. A boa notícia é que após muito tempo, Diego Costa, Erisson, Aboleda e Beraldo estarão disponíveis para o duelo decisivo. O quarteto está recuperado de problemas médicos e treinaram normalmente com o elenco. O Diego Costa era titular absoluto na defesa no ano passado, mas não deve começar a partida como titular devido ao tempo que passou longe dos gramados. Ele teve que passar por uma cirurgia para a retirada de um fragmento ósseo do joelho esquerdo e isso o afastou por 5 meses. Já o Aboleda atuou em 3 partidas nesta temporada e está fora desde o dia 29 de janeiro devido a uma tendinite no joelho. Caleri, Igor Vinícius, Ferraresi, Rafinha, André Anderson, Moreira, Tales Costa não tiveram atualizações em seus quadros médicos e permanecem fazendo tratamento nos riffs. Com isso, o Roger Sene deve mandar a campo esse time. Rafael, Orejuela, Aboleda, Alan Franco e Wellington, Luan, Rodrigo Nestor e Luciano. E no ataque, David, Wellington Rato e Galopo. Caso o Roger Sene faça alguma mudança, possivelmente ele colocaria o Mendes, Beraldo ou até o Erisson. No domingo, São Paulo fez o último treino no gramado do Allianz para fazer um reconhecimento do campo. Foram vendidos mais de 34 mil lugares antecipadamente. A nossa torcida só não irá bater o recorde de torcedores no estádio deles, porque diminuíram a carga de ingressos. Durante o treino, Roger Sene fez com que os jogadores treinassem bastante cobrança de pênaltis, bola parada e ataque contra a defesa. Então é isso aí galera, deixa seu like, deixa seu palpite aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto, até a próxima, falou!